Vai ajudar a minimizar o impacto negativo, Gotino. E isso é bom para a economia, mas é insuficiente, segundo os economistas, para compensar todo o efeito negativo da doença. Agora, o foco está em como o dinheiro vai chegar, como a gente tem dito. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula que 17% das pessoas que vão receber não estão no cadastro único. E aí fica a pergunta, como é que o Estado vai chegar nessas pessoas? Algumas prefeituras já começaram a coletar dados. A prefeitura de Campinas, por exemplo, recebeu quase 100 mil pedidos do Coronavoucher em três dias. Então, é preciso ter pressa.